Twilight Sparkle não está se sentindo ela mesma ultimamente. Mesmo assim, é o cérebro da maioria das operações. Esta princesa não deixará que nada atrapalhe o seu caminho. Mesmo que pra isso tenha que se transportar pra outro universo pra reunir velhas amigas e expor a vilã mais temida de Canterlot High e unir as massas antes do baile de outono pra levar a coroa pra casa. Ufa! Mas tudo isso é só um dia de trabalho pra Twilight Sparkle. E ela vai usar todas as habilidades que tem. Sua determinação, seu charme e sua inteligência pra fazer o trabalho. Bom, e isso? E um pouco de mágica? Conheça mais sobre Twilight Sparkle e o resto das Equestria Girls em mlpeg.com